No dia 1º do mês de outubro, a jovem Natália, de 26 anos, desapareceu aqui na cidade Formosa. O fato chocou toda a cidade, né? Na sexta-feira passada, na última sexta-feira, a gente logrou isso, a gente do grupo de investigação, contando com o apoio da Polícia Técnica Científica, logrou isso de encontrar restos mortais que possivelmente sejam da Natália. A investigação aponta que há uma grande possibilidade de tais pedaços de corpo humano serem da Natália. A gente acredita que o corpo é humano, pelas circunstâncias que a gente encontrou, e foi também encaminhado essas ossadas, esse resto de material, para a Goiânia, para o exame de comparação genética. O fato que deixou a cidade bastante comovida, né? Aos familiares da Natália, a comunidade aqui de Formosa como um todo. Uma vez que, ao que parece, a hipótese que a Polícia Civil trabalha, é que ele realmente dividiu o corpo da jovem em vários pedaços. E alguns pedaços, inclusive, ele tinha marcas de dentes, marcas de comida, compatíveis com cães, né? Então, a gente acredita aqui que ele pode ter separado o corpo e ter passado uma parte para os cachorros. É algo lamentável. A gente logrou êxito em provar quem esteve com a Natália por último, o suspeito e possível autor do crime. E também cumprir sua prisão preventiva e uma prisão temporária e uma andada de busca na sua residência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho